Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos em mais uma live aqui comigo com a chefe Rosana. Vamos entrando aí, gente. Vamos entrando, que eu tô tentando ligar esse celular aqui do Pietro, que tá difícil. Que eu preciso ver aqui o que vocês falam comigo, né? E eu vejo aqui através do celular do Pietro. Vamos entrando enquanto isso, vou aguardando vocês entrarem, ok? Quem for entrando aí pra mim, já vai falando comigo. Aqui, consegui entrar. Tudo bem, pessoal? Olá, Marilis. Tudo bem com você? Vamos entrando, gente. Vamos entrando. Boa noite. Quem for entrando aí, vai aí mandando o aviãozinho aí pra pelo menos três pessoas aí do seu direct. Já ajuda aqui nós na live, né? Pra entrar, pra ver o nosso conteúdo. Vão aí apertando o coraçãozinho pro Instagram entender que a live é de valor, que o conteúdo é de valor, pra passar aí pro maior número de pessoas. Sejam bem-vindos quem for a primeira vez aqui na nossa live. E depois vai ficar aí gravada, né? Eu vou salvar aí no feed. E quem me assistir depois também fala aqui da onde tá falando, se é a primeira vez que tá me vendo aqui na live. Que eu adoro aí conhecer o pessoal que tá entrando aí no meu Instagram, né? Toda semana aí entrando gente nova, entrando muitas pessoas que eu não conheço. Então, eu adoro conhecer vocês, ok? Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Chefe Rosana especializada em massas artesanais, totalmente artesanais e sem conservantes. Eu ajudo pessoas comuns, assim como eu, como vocês, a faturarem aí mesmo que seja na sua casa, de três a seis mil reais por mês, tá? Então, vamos entrando aí, que hoje a live vai ser muito bacana. Pra quem tem dúvida de como fazer o congelamento e o descongelamento das suas massas, muitas pessoas aí querendo trabalhar com massas, mas não sabe muito bem por onde começar, não sabe técnicas aí de congelamento, de descongelamento. Olá, Marli, boa noite, tudo bem e você? Seja bem-vinda! Então, hoje eu vim aqui, né? Pra passar esse conteúdo que muitas pessoas aí têm dúvidas, né? Ai, Rosana, como que eu vou trabalhar com massas, né? Eu não sei muito bem como é que eu faço a técnica de congelar, de descongelar. Então, hoje eu resolvi vir aqui passar esse conteúdo de valor pra vocês, tá? Pra ajudar vocês aí a ter um direcionamento. Se realmente vocês querem trabalhar com massas congeladas, vocês precisam sim, vocês precisam sim, saber técnicas de como é o congelamento e descongelamento. Olá, Elivane, tudo bem? Boa noite! Quem for a primeira vez aí na live, vai falando pra mim de onde que é, se é a primeira vez que tá entrando aqui. Eu adoro aí conhecer vocês, tá, gente? E é o seguinte, tem várias maneiras de você trabalhar com massa artesanal, né? Eu optei em trabalhar com massas congeladas, por quê? Porque eu acho que massas congeladas, ela ajuda a gente a ter um estoque maior, ela ajuda a gente a não ter desperdício nas massas, não ter perigo de estragar as massas, né? O estoque e, assim, não tem conservante, né? Que hoje em dia muitas pessoas estão procurando ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, por mais que seja massas, né? Só de não ter conservante já é um ponto mais positivo aí pra nós conseguirmos aí vender cada vez mais para os nossos clientes, né? Tem outras maneiras de fazer massas? Tem, que vá conservante, sim, mas eu não trabalho com esse tipo de massas, né? As minhas massas são totalmente artesanais, sem conservantes e é por esse motivo que elas são congeladas. Quando eu faço as minhas massas, elas já vão pro congelamento, tá? Com exceção, assim, de... Se eu for fazer na sexta-feira, por exemplo, o nhoque ou o talharim, né? Aí eu acabo deixando aqui na minha geladeira que eu tenho aqui o meu expositor, que é só a geladeira, sem congelar, pra vender fresco pro final de semana. Às vezes eu faço lasanha, aí na sexta-feira, daí eu deixo no expositor também sem congelamento, né? Quando for no domingo, que aqui a gente trabalha sábado, domingo, né? Abre aqui pra trabalhar, pras vendas e quando for no domingo, deu o meu horário aqui de expediente, eu vi que não vendi aquelas massas, aí eu vou e levo pro freezer pra congelar, pra eu vender aí durante a semana ou no final de semana, porque lembrando que a validade congelada é 90 dias, tá? Se vocês não sabiam, fiquem sabendo aí, pessoal. Validade de massas congeladas é 90 dias, tá? Então, é o seguinte, eu fiz lá o meu canelone, o meu rondele, né? As massas que eu fabrico aqui, ravioli, soffiatelli, essas massas que a gente faz aqui. A gente acabou de fazer, a gente já embala, com exceção do nhoque, que eu acabo deixando aí um pouco na geladeira pra ele ficar mais consistente, mais geladinho, pra gente poder fazer a embalagem dele no avaco, tá? E então, depois que a gente fez, a gente foi aí, recheou essas massas, a gente já vai, embala ela, né? No avaco, que é assim, essas embalagens que eu uso, de meio quilo, e a gente coloca pra congelar, certo? Aí vai pro congelamento, pros clientes aí comprarem e deixar armazenado na sua geladeira, no seu freezer. Tenho muitos clientes que vêm aqui, que são de pessoas, famílias, que moram aqui no interior, né? E são meus clientes, eles são da capital, né? E quando eles vão embora, eles passam aqui e levam de montão, assim, tá? Leva, assim, de 400 reais, 500 reais, pra armazenar na casa deles as massas. Então, é assim, como a massa é sem conservante e a validade é 90 dias, eu procuro sempre ter todos os sabores, um estoque grande, né? Porque eu já tenho uma clientela razoavelmente grande, e pra eles, assim, quando acontece isso, de passar aqui, de passagem, às vezes é... não é nem dia de eu estar aberto, às vezes é em segunda-feira, porque segunda-feira eu não abro aqui o ateliê, né? Mas eles ligam pra mim e falam, Rosana, eu tô indo embora pra São Paulo. Ah, eu preciso de massa, deixa eu passar e pegar. Então, sempre eu tenho a disposição aqui no congelado, né? Porque é o meu foco, né, de trabalho, o nicho que eu trabalho são congelados. Então, eu procuro sempre ter massas bastante variedades, que aqui o meu diferencial, eu já falei aqui em lives várias vezes, que é a quantidade de massas que eu faço, né? Eu faço aí de recheio, por volta de uns 10 tipos diferentes, de massas, eu faço muitas opções de massas, tanto no formato, né, como nos sabores. Faço bastante aí massas, assim, coloridas, que o pessoal gosta muito, né? De espinafre, de beterraba. Eu faço essas massas coloridas em todos os formatos de massas, tanto no soffiateli, como no canelone, como no rondelle. Esses dias mesmo, tinha aí rondelle de pitaya, que eu fiz. Fica muito bonito, né? O rondelle, assim, com aquela cor pink e recheado de quatro queijos. Então, são massas diferenciadas que chamam a atenção. Então, o pessoal adora essas massas coloridas. Eu sempre tô fazendo aí massas diferentes, né? E daí, pra você saber aí como é que faz, é só você falar pro cliente o seguinte. Ou você deixa descongelar naturalmente, em cima da pia, se o cliente tiver aí tempo pra isso, né? Porque a correria da vida da gente é bastante, a gente não tem muito tempo, as mulherada aí que gosta de comprar esse tipo de comida pra deixar à disposição no freezer, são mulheres que trabalham fora, a maioria, né? São mulheres que chegam à noite em casa, querem comer algo diferente, querem fazer alguma coisa rápida pra família, não tem muito tempo de cozinhar e optam, então, a ter essas massas ali à disposição pra quando quiser fazer algo em casa diferente, à noite, principalmente. Então, você fala pro cliente, fala, olha, você pode fazer de duas formas o descongelamento. Primeira forma, você pode ou deixar lá em cima da sua pia descongelando naturalmente, é rapidinho, coisa aí de 40 minutinhos, 50 minutinhos no máximo, dependendo do clima do tempo, se tiver calor aí meia hora já descongela, né? Ou você vai colocar no micro-ondas uns 3 minutinhos pra quebrar o congelamento da massa e acrescentar o molho depois da sua preferência e terminar de aquecer, tanto no micro-ondas como no forno. É dessa forma que a gente faz, gente. Oi, Regina, linda, tudo bem? É dessa forma que a gente faz, tá? A gente pede aí pro cliente, a gente ensina dessas duas formas. Tem cliente que fala assim pra mim, ai, Rosana, sabe o que eu faço? Como a embalagem é a vácuo, ela não entra água. Então, eu deixo lá dentro de uma travessa lá, com água, descongela rapidinho. Tem gente que faz isso também, né? Mas eu falo pros clientes, a maioria eu ensino dessa forma. Ou descongela naturalmente em cima da pia, ou descongela no micro-ondas, depois, aí, essa quantidade de tempo que eu falei pra vocês, daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês como é que faz, tá? O descongelamento. Não tem erro, tá, gente? E tudo isso é muito bom vocês colocarem na etiqueta de vocês como fazer aí o descongelamento da massa, né? Porque o cliente, ele precisa saber como é que faz. Então, o bacana é quando vocês forem aí fazer a etiqueta de vocês, vocês podem até colocar aí o modo de preparo, descongelamento, tal, tal, né? Assim, avisando o cliente. Tem cliente também que fala pra mim, ai, Rosana, eu coloco tudo no forno com molho, mesmo congelado, eu só coloco na forma lá, no refratário, coloco o molho em cima e já aquece. Eu não gosto de fazer dessa forma, tá, gente? Por quê? Porque, às vezes, fica no miolinho da massa geladinho, né? Não fica muito, muito quentinho no meio da massa e nas laterais fica derretendo de quente. E no miolinho dela, não descongelou totalmente, não aqueceu totalmente. Então, eu não gosto de falar pros clientes fazerem isso. Então, vocês já podem aí, já sabem que tem que fazer dessa maneira. O molho, gente, que eu vendo aqui, também é congelado, tá? Ele também, aqui é 250 gramas, essa embalagem, e ele é descongelado também da mesma maneira, tá? Você tá com pressa? Bota no micro-ondas lá, certo? Dá, e tem o molho branco também. Ai, molho branco, dá pra congelar? Dá pra congelar, gente. Dá pra congelar, sim. É só você fazer ele um pouquinho mais grosso, certo? Colocar um pouquinho mais de farinha do que você tá acostumada a colocar no seu molho. E dá pra congelar ele, sim. Só que, depois que descongela o molinho lá, aí ele vai ficar talhadinho, porque é normal, é leite, né? Ele fica talhado. Aí é só você falar pro cliente voltar ele pra panela e aquecer na panela, que daí volta ali a textura do molho branco, tá? Olha lá que bacana. Mais uma dica aí pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui quatro minutinhos, tá? Porque os dois estão juntos aqui. Aí, se não descongelar, porque é assim, depende de cada potência também, tá, gente? Tem micro-ondas que é uma potência mais alta, outra mais baixa, mas você fala a média de três minutos. E se precisar que o cliente vai olhar, né? Se precisar colocar mais uns dois, três minutinhos, ele coloca mais dois, três minutinhos, tá? E detalhe, pode ser nessa mesma embalagem aqui que eu coloquei, que é a vácuo? Pode, pode ser, tá? Mesma embalagem. Não tem problema. Essa embalagem minha aqui pode colocar sim, certo? E outra coisa, gente. A massa na embalagem a vácuo, ela tem a durabilidade maior em sabor e coloração, tá? Quem ainda não tem a seladora a vácuo aí, quando puder investir em uma seladora, invista. Porque as embalagens vão sair bem mais em conta do que vocês fazerem nas marmitinhas, tá? E ela deixa a sua massa mais saborosa por mais tempo, tá bom? Porque sem estar a vácuo, ela fica esbranquiçada mais rápido e o sabor dela, se deixar muito tempo no congelador, ela acaba mudando sim o sabor dela, tá bom? Então procurem aí, quando tiver um dinheirinho pra investir, invista numa seladora bacana aí pra vocês, tá? Quem quiser saber a seladora, que não sabe qual seladora ir comprar, eu aqui uso da Cetro Máquinas, tá? Só que agora eu não tô lembrada a sigla dela. Aí quem quiser, depois me pede aí no direct que eu mando pra vocês a sigla da minha seladora vácuo, tá? Que agora de cabeça assim eu não lembro. É muita coisa, né, gente? Olha lá, bastante gente na live entrando aí. Vamos esperar aqui. Fala aqui pra mim quem é que tá trabalhando com massa, quem trabalha com massa, que tá aqui na live. Quem já trabalha com massas. Isso aí, gente. Vai colocando aí o coraçãozinho aí pra mais pessoas entrar pro Instagram entender que é bacana essa live. Ah lá, entrou um aí, João de Pereira. Ah lá, meu parente. João, tudo bem? O nome do meu pai, João Pereira. Já tá descongelando aqui, vamos ver? A massinha já deu uma boa descongelada, tá? E o molhinho eu vou colocar um pouquinho mais, tá bom? Vou colocar aqui mais um minuto e meio do molho. A massinha a gente já conseguiu dar uma boa descongelada em quatro minutinhos. Não foi bem quatro. Foi três minutinhos e meio. Aí agora a gente vai colocar aqui na nossa... o nosso refratário pra nós aquecermos. Detalhe aí, gente. Quando eu trabalho... trabalhava com buffet, que agora faz tempo que eu não trabalho com buffet, né? É... eu armazenava as massas nessa mesma forma aqui nas embalagens a vácuo, né? E... ah lá... é... a Denita trabalha, né? E daí, pessoal... eu... deixava elas lá no freezer, né? Da onde eu fazia os eventos. Geralmente era domicílio, na casa das pessoas. Então, às vezes, eu levava caixa térmica ou deixava lá no freezer da cliente pra ir descongelando devagar as massas, tá? Eu não gostava de descongelar tudo de uma vez porque... e se eu não usasse tudo, né? Então, eu fazia dessa forma. Eu deixava descongelada um tanto, descongelando em cima da pia lá. E depois daí, pra... caso eu precisasse descongelar alguma massa depois, né? Eu usava o micro-ondas pra fazer o descongelamento. Porque daí é bem rapidinho, né? a gente fazer o descongelamento assim. Agora até esquentou demais. Oi? Não consegui pegar aqui. Acho que eu vou conseguir aqui. Deixa eu ver aqui. Colocar a minha luva só pra tentar abrir aqui. Pra não queimar a minha mão. Gente do céu! Que delícia! Ah, esse molho aqui é... Esqueci que é a bolonhesa. Ai, ai... Hum... Tá dando água na boca, hein? Só que esse molhinho aqui ele é a bolonhesa. Eu esqueci. Tá difícil encontrar tomate, né, gente? Mesmo caro do jeito que está, mesmo assim está difícil de encontrar, né? Eu vou ver se eu consigo encontrar amanhã pra me fazer os meus molhos. Nem dá pra fazer tanto assim pelo valor que tá, né, gente? Ô, meu Deus! Quando vai melhorar isso, não? Vamos ter fé, né? Vamos ter fé que vai melhorar. Ó, daí aqui a gente já colocou... Deixa você dar uma olhada se tá tudo certo, né? Tá dando pra ver? Acho que tá, né? Olha, daí aqui a gente já colocou o nosso molhinho e nós vamos voltar pro aquecimento, tá? Aqui eu vou colocar mais uns 3 minutinhos. Ai, ai, não acredito que essa travessa não vai caber aqui no meu micro. Não vai caber aqui, Esther. Veja se cabe lá. Ou então pega um prato. Minha travessa não coube aqui nesse micro-ondas, gente. Veja se cabe no outro micro-ondas ali, filha. Primeiro. Não coube aqui. A gente vai ver se cabe no outro micro-ondas. Veja lá. 3 minutinhos, tá bom. Eu tenho esse micro. Acho que aí cabe, né? Tá vendo? Meu micro-ondas antigo que fica lá na outra parede ele é bem maior do que esse daqui. Esse daqui é mais novo. Esse daqui fica em cima, lá em cima, na minha casa. Só que como ele é mais bonito eu trouxe aqui pra fazer a live. O outro é muito velhinho. Tem mais de 20 anos. Já tá até amareladinho. mas escobe lá a travessa. Você vê? Cuidado depois na hora de pegar pra não queimar, tá? Pega um garfinho pra mãe. Eu acho que tá aí embaixo o garfo. Que eu esqueci de pegar. Então é isso, gente. É super fácil. O que vocês precisam aí fazer é fácil, tá? É rapidinho. Vocês falarem pros seus clientes. Mostrar pra eles a praticidade que tem. Tá? Porque tem muita gente que fala assim. Experiência aqui de 13 anos no campo de batalha. Ah, e a massa é congelada? Ah, eu não sei se eu quero pessoas que é a primeira vez que vem que não conhece o produto, né? Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho aquecer, descongelar. Então o que vocês precisam é mostrar para os clientes que não tem trabalho nenhum. Que é só mesmo ela fazer ali o descongelamento. Gente, o que tem de trabalho aí? o máximo aí sete, oito minutos que ela vai ter desde a parte do descongelamento até a parte lá do aquecimento, né? Então é super rápido isso. Certo? E na hora de vocês aí fazerem a massinha de vocês já vão fazendo aí já vão congelando porque não tem o conservante então a gente já faz isso. a gente já faz já embala e já coloca ela no freezer para o congelamento. Tá? A nossa etiquetinha ela vem a gente coloca ali a data aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. Ela vai sair. Aqui tem a data que a gente coloca em caneta essas canetas que é própria para para colocar em CD sabe? aí ela não sai mesmo molhando. Então a gente coloca a data aqui aí a gente coloca aqui a data de fabricação que é a data que a gente fez e logo aqui do lado tem 90 dias congelados a durabilidade dela conservação 90 dias congelados. Então isso daí que vocês precisam colocar na etiquetinha de vocês aí caso mesmo que vocês façam esses dias eu fiz uma live acho que foi semana passada sobre etiquetas depois que vocês quiserem ver dá uma olhada lá no meu feed quais as melhores opções aí de etiquetas para vocês trabalharem tanto aí no para o consumidor final como caso você queira fazer para você entregar para supermercado entregar para açougue né para comércios no geral essa live foi muito bacana eu falei muito de como você fazer para você ter esses dois tipos de etiquetas tá bom porque são aí diferenciadas né não precisa colocar por exemplo para você entregar para o seu consumidor final para você que está começando aí você não precisa colocar que você o seu valor nutricional por exemplo não precisa é só você colocar o nome da massa o sabor da massa a validade né e colocar que há 90 dias congelado daqui para mim com a da lá aqui quanto tempo foi lá externo esse micro-ondas 3 minutos gente olha lá foi 3 minutinhos aqui e a nossa massinha está totalmente aquecida maravilhosa que eu estou com água na boca dá para ver aqui olha isso gente aquecidíssima ó tá vendo então aqui para você fazer o descongelamento deu 8 minutos no total certo tá bem aquecidinho rapidinho não tem erro não tem segredo é só mesmo você claro que tem massas que é menos tempo né menos tempo por exemplo um ravioli um sorrentino essas massinhas elas são umas massinhas mais delicadas então elas é menos tempo de aquecimento é menos tempo de descongelamento mas assim isso vocês tem que ir lógico fazendo testes aí façam testes aí também das suas massas né como que é o tempo de descongelamento e depois do aquecimento porque vocês tem que dar uma média para os seus clientes porque varia de microondas para microondas tá varia sim da capacidade de cada microondas então é bom você dar uma média é 8 minutinhos para fazer isso daí o descongelamento com aquecimento ok é né Soraya tudo bem lindona uma delícia mesmo gente tá muito muito bom esse canelone que vai ser agora o meu jantar que eu vou agora servir aqui para as crianças então aí a Esther fica brava de chamar ela de criança gente também saudades de você linda então gente é isso que eu tinha para trazer para vocês tá se você tiver alguma dúvida vocês podem me chamar pode falar aproveita aí que a live está acabando se tiver alguma coisa que eu possa te ajudar né alguma dúvida aí pode falar demora demora para falar ali né para aparecer ali é obrigada viu Soraya obrigadão fico contente de ter vocês aí tá de vocês estarem aqui comigo quinta-feira a gente volta com outro tema tá bom eu pego esses temas das lives através do que vocês mesmo falam para mim então é por isso que é muito bom ah o Agnaldo tudo bem Agnaldo boa noite o Agnaldo é é um meu aluno que entrou agora nessa última turma né Agnaldo e amanhã ele vai vir de São Paulo aqui para me conhecer né aguardando você aqui amanhã hein ah entendi a Danita está falando que não tem seladora congela na caixinha isso aí aguardo você é então aí na caixinha é o problema Danita na caixinha de você congelar é para caso você por exemplo eu tenho aqui meu cliente que eu falei para vocês que quando vão embora para a casa deles lá para São Paulo eles passam aqui leva 400 500 reais de massa como que eles vão armazenar uma quantidade dessas de massas se fosse na caixinha né não teria como então essas embalagens a vácuo além delas serem práticas mais baratas né elas são bem mais baratas do que a caixinha você vai estar aí ajudando aí os clientes a armazenar melhor no freezer né até para você mesmo armazenar suas massas se você for colocar na caixinha eu não sei o tamanho do seu freezer né eu tenho um freezer enorme aqui tenho dois freezers na verdade duas geladeiras dois freezers mas mesmo assim eu não iria gostar de colocar na caixinha uma porque os meus clientes quando eles vêm aqui eles gostam de olhar a massa para ver qual o sabor daquela massa né para ver a cara daquela massa se eu deixar ela na caixinha os meus clientes não tem como ver as massas então por esse motivo que eu não indico que armazenem as massas na caixinha ela vai formar cristais de gelinho né o sabor dela a durabilidade dela é menor então gente quando vocês tiverem aí condições de investirem numa seladora a vácuo eu falo para vocês invistam invistam porque é muito muito bom vocês vão economizar tá porque um saquinho desse aqui é aí por volta de vinte trinta centavos nem isso vinte deu vinte e oito centavos né cada embalaginha dessa e a caixinha a caixinha tamanho G a última vez que eu comprei eu paguei a caixinha que cabe essa mesma quantidade de massas tá eu paguei se eu não me engano a última vez foi um e dez um e vinte uma coisa assim um e dez um e vinte e isso se tiver o mesmo valor agora porque do jeito que tá caro né infelizmente tá subindo as coisas praticamente toda semana eu eu assim não sei quanto que tá agora se eu fosse comprar agora porque eu comprei no final do ano né as minhas caixinhas então é isso tá por isso que eu não indico que armazenem nas caixinhas certo tanto pelo valor né o custo aí que vai ser bem maior e tanto pelo espaço mesmo de armazenar que ocupa muito espaço certo então é isso gente agradeço vocês que entraram que ficaram aqui adoro adoro ver vocês aqui comigo na live e na quinta-feira a gente vai voltar com outro tema aqui tá bom e aguardo vocês na quinta-feira de novo certo um beijo pra vocês e até quinta-feira a gente vai